Este vídeo é dedicado à série Red Shock do Zabadal. A nossa língua é conhecida como sanguínea, esse instrumento de trabalho. É uma espécie de giz vermelho que é obtido da mistura de kaolin com hematita, produzindo um tom castanho avermelhado. Os pincéis do Zabadal têm três durezas diferentes, macio, médio e duro, que imuram muito bem as características da textura da sanguínea. A dica do Zabadal para este tipo de instrumento de pincel é usar o aerógrafo e regular a taxa e o fluxo do instrumento. Na primeira parte do Screencast usei o mouse sem dinâmicas com o instrumento Pente Brush. Depois passei para o aerógrafo, onde testei várias taxas e fluxos do instrumento em combinação com uma dinâmica bem simples. A técnica clássica do Red Shock, o sanguínea, foi usada em modo soberbo, principalmente por Da Vinci, Rafaello e Rubens. No Renascimento, este instrumento de desenho era muito comum e era conhecido com o termo matita, que deriva de hematita, mas também conhecido como sanguínea, devido justamente a sua cor avermelhada. Servia para fazer esboços com traços finíssimos e eram também esfumados. Aqui também no digital, seria interessante podermos tentar reproduzir essas qualidades, principalmente essa qualidade da esfumatura, usando sempre o mesmo pincel com o instrumento Esmã Digitool. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho